Beleza. Você beberia um copo de catarro ou um copo de sêmen? Mas é meu? É tudo meu? É, pode ser seu, pode ser de alguém, sei lá. Eu acho que sêmen, porque sêmen é vida, né? Não, sêmen é vida. É, não, é vida. O catarro já é a parte que... Restam 30 segundos.